Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Einer Valencia já tem data, para anunciar seu próximo destino. Repórter JB Filho segundo ele, o Fenerbahçe tem prioridade na renovação do contrato, mas o jogador tem propostas do Brasil, México, Dubai e Arábia Saudita. Porém, em uma das frases, o agente destacou que Einer está tendo o melhor período da sua carreira, e por isso tem opções no mundo árabe em segundo plano. Bom, todos sabemos que o jogador tem contrato preliminar com o Inter. Que vai anunciar que ficará no beira-rio pelos próximos três temporadas já é bem óbvio. A gente sempre não faz ideia ainda, como vai ser esse anúncio, se o jogador vai se manifestar lá em coletiva de imprensa, se vai usar a rede social, ou algo do tipo. A grande novidade é que na sexta vamos ter a confirmação Inter. No geral, seu negócio custará cerca de uns 10 milhões de dólares.